Simeza, lá, simeza, simeza, lá, simeza Entre mim na década sua, entre mim na década sua Já vamos, já vai de para o seu Aba, 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 aba Amado, já te amado Amado E soma, já te soma E soma Rio, Rio, Rio Jami, meu Luz, Jami E bão, 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 a gente, gai E, 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 E Música